Chevrolet S10 Executiva MWM 2008 4x2 Se você procura um caminhonete de qualidade Executiva MWM 4x2 4 pneus praticamente novos Serve essa máquina? Você vai me chamar no WhatsApp qualquer dia ou qualquer horário Você vai deixar uma mensagem Se você tiver interesse em comprar qualquer S10 Diesel, Flex Trabalhamos com todos os modelos de veículo Essa daqui é 2008 Diesel MWM Uma relíquia conservada Olha os pneus dianteiros da Bruta Está calçada O pneu dela está praticamente novo Olha por dentro dela Caminhonete lacrada Toda original zona Motor MWM 2.8 Tração 4x2 Qualquer caminhonete que você tiver interesse Tem essa aqui Executiva também 2010 MWM também Qualquer veículo que você quiser Se você já for inscrito Você vai estar por dentro de vídeo Todo dia de caminhonetes Principalmente caminhonetes Mas nós trabalhamos com todos os modelos de veículo Essa aqui é uma Chevrolet S10 Executiva 2008 Tração 4x2 4 pneus novos Aceita, troca Fazemos parcelamento em até 60 parcelas Ela está com adesivo 4x4 Mas ela é 4x2 Olha o pneu dianteiro Olha o pneu traseiro Olha o chassi da Bruta Vamos olhar as tripas dessa máquina Tem engate, carretinha Olha só É por baixo dela Essa aqui é 2008 Olha o pneu step dela Pneu zero Está com pneu novo Está com 5 pneus novos É para você que quer realizar um sonho E ter uma relíquia Motorzão MWM Tração 4x2 As rodas original do ano 2008 Vamos ver essa Bruta por dentro Ela vem com Santo Antônio aqui Rack de teto Estrivo lateral cromado Vamos ver ela por dentro As portas da máquina Olha só essa caminhonete por dentro Banco de couro Ar-condicionado A completona 2008 Olha só a relíquia Olha as entradinhas de porta dela Relíquia Eu trago máquina todo dia Se você for seguidor meu Todo dia você vai estar por dentro de veículos A venda aqui no nosso canal S10 Piseiro Compra e venda de veículos Diretamente de Goiânia, Goiás Executiva 2008 8 Diesel 4x4 Já é isenta, né? 2008 Você não vai pagar mais o PVAzinho dela agora Já está isenta de PVA Você vai vir buscar essa máquina Da onde você estiver Sabendo Já estou apresentando Vamos ver o motor dela KM Caminhonete relíquia É nós que tem Daniel do canal da S10 Piseiro Bancos elétricos funcionando Os bancos dela elétricos Está tudo funcionando Airbag CD Play com entrada para pendrive Tração 4x2 Ela é 4x2 Vamos ver o motor dessa bruta Olha aí Ela é executiva Original Executiva Olha o teto dela Olha o tanto que o teto dela é filé Caminhonete de procedência Executiva 4x2 2008 8 Se você tiver interesse Vou deixar meu WhatsApp aqui Vou falar o valor para você agora Vamos dar uma olhada no motor dela Se abriu o motor da O capô da potência Olha o motorzão MWM Diesel 4x2 Que é máquina Acho que ela está com 148.000 km rodado Acabei de ver lá no painel 148.000 km rodado 2008 8 Você vai pegar essa S10 Você já está isento de PVA Você vai só andar Ano 2008 148.000 km rodado É o KM dessa bruta hoje Toda para-brisa original ainda Toda originalzona Olha aí Entrada de porta E se você tiver interesse em comprar essa bruta Você vai ligar aqui diretamente na Nossa loja S10 Piseiro Compre e venda de veículos WhatsApp é esse daí 99236671 E vou fazer o valor dessa máquina Que hoje para você Essa daqui eu vou fazer ela 82.000 2010 10 E essa outra aqui Eu vou fazer ela 70.000 2008 70.000 Se for seguidor da gente Escrito Com certeza a gente dá um desconto Na compra de qualquer veículo E aí 72.000 E aí eventー O que é o que é o que é?